50 de deca na semana, junto com dura, uma por semana, pode produzir redução de libido, pode produzir disfunção erétil? Só tem uma hipótese, aliás são duas. A primeira hipótese é que a texto da dura é falsificada, ou seja, não tem nada dentro. Aí pode acontecer, se você usar 50 de deca, ok, produto de boa qualidade, e a texto for falsificada, vai inibir seu eixo e você vai ter esses problemas de disfunção erétil e queda de libido. Caso contrário, em sendo uma texto ok, hormonalmente não tem como estar acontecendo isso. A outra hipótese é que você ficou com medo da deca, porque é muito comum a galera ter medo, acha que brocha, vai brochar sozinho, estando acompanhada no caso aí, não vai acontecer isso, não vai haver, hormonalmente falando, não vai acontecer nada. Só que o indivíduo faz uso já com a expectativa de que pode acontecer aí, surpresa, acontece. Tá bom? Então só essas duas hipóteses. Ou é subdosado ou falsificado, ou você tá ansioso e preocupado com um problema que não é pra existir. Responde a enquete aqui embaixo pra mim.